Se seu filho chegasse em casa com o efeito da creatina, qual seria a sua reação? Rapaz, efeito da creatina. Rapaz, eu ia procurar um hospital, mano. Hoje nós estamos aqui no centro da minha cidade, aqui em Bacaxá, pessoal. Sacoarema fazendo entrevista com o pessoal. Se você gostar dessa ideia, já deixa seu like, comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo e não esqueça. Ativa o sininho e olha, e não deixe de compartilhar esse vídeo. Me seguir no meu Instagram também. Alô, amigo da paçoca. Interessante, hein? Tudo bem, cara? Legal, obrigado. Hoje eu estou aqui com esse cara, um camarada, vendedor de paçoca, artista, empreendedor. Se seu filho chegasse em casa com o efeito da creatina, qual seria a sua reação? Rapaz, efeito da creatina. Rapaz, eu ia procurar um hospital, mano. Rapaz, você imagina, você chegar em casa e deparar com a criatura daquele jeito, né? Você acha que a creatina é o que? É contra a lei? Você acha que deveria ter uma lei mais especializada para a gente não chegar em casa com esses efeitos? O que você acharia disso tudo? Rapaz, olha, eu vou te falar, o vizinho lá de casa, o filho dele estava com esse negócio de efeito da creatina. É sério? Sério, sério. Aí o cara não resolveu a situação. Rapaz, bateu a polícia lá, rapaz, é uma coisa de doido. Deve ter levado a creatina toda, né? Levou a creatina toda. E olha, eu vou te falar, é uma coisa que eu não aconselho ninguém a deixar seu filho tomar creatina, não. É. Se seu filho chegasse em casa com o efeito da creatina, o que o senhor faria com ele? Eu conversava com ele que isso não está certo. Por que isso não estaria certo? Você acha que é algo que prejudica? É um vício para prejudicar ele, mas pode me prejudicar também. Não entendi, foi nada. É isso aí, ó. Muito obrigado pela participação do senhor. E, ó, qual o nome do senhor? Mercedes Simas. Mercedes Simas. E uma mais uma entrevista com o Lucas Neto. O que você faria se seu filho chegasse em casa no efeito da creatina? Conta um pouquinho para a gente. Eu vou para o médico, para se tratar, porque isso não é certo, né? A gente tem que, né, ver o que acontece com os filhos. Hoje a juventude, né, está sendo dominada pela creatina, né, e se torna algo muito perigoso, né? Com certeza. Então a sua opinião que você dá para o pessoal lá é levar para o médico para se tratar? Para se tratar, né? Isso aí, ó. Se alguém da sua família chegasse em casa com o efeito da creatina, cara, uma coisa que está dominando aí a juventude, qual seria a sua reação? O que você faria com a pessoa que chegasse em casa com o efeito da creatina? Fala para a gente. É, a primeira coisa que eu faria é levar ele num profissional, num médico, para passar por exames, para ver o que ele tem, para a gente poder tratar, porque isso aí não é normal. Uma pessoa que usa a creatina não é normal. Você acha que a juventude hoje, devido às baladas, está sendo dominada pelo efeito da creatina? Ah, com certeza. Depois da pandemia, as boates voltaram, as festas noturnas voltaram e o pessoal passou ainda a usar mais creatina do que antes da pandemia. Então isso é um pouco preocupante. Ah, entendi, cara. Então é isso. É a pergunta aí. Obrigado pela sua orientação com os nossos telespectadores. Tá bom? É, tudo bem. Muito obrigado aí. Se alguém da sua família chegasse em casa com o efeito da creatina, qual seria a sua reação? Levaria o médico, internava? Fala para a gente aí. O que é creatina? É um marciano? Eu não sei nem o que é creatina. Esse é de comer, de beber. Gente, esse é o nosso vídeo. Estou aqui com o Romilson, aqui em Sacoarema. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e fica até o final desse vídeo para você receber uma palavra do céu para a minha vida e para a sua vida. E até o final desse vídeo.